Oi gente, bom dia! Um domingo muito abençoado para a gente aí em família. Agora que a gente está começando a rotina aqui da nossa manhã, porque hoje a gente vai viajar, então a gente estava organizando algumas coisas, né? E agora que eu vou fazer um cafezinho para a gente. Ó, esse aqui é o panetone lá da minha irmã. Esse aqui, ele é o mini panetone de brigadeiro com ninho. Olha essa caixa, gente, que coisa mais encantadora. Aí, eu cortei ele ao meio. Olha só. Brigadeiro com leite ninho. E aí, eu vou fazer ele na frigideira com manteiga. Então, eu vou colocar um pouquinho de manteiga na minha frigideira e vou tostar ele. Derreteu, tá vendo? Pronto. Agora, eu vou tostar os dois lados. Eu vou tirar meu esmalte hoje, estou até com vergonha. Antes que vocês falem aí do meu esmalte, eu já vou tirar, tá gente? Então, agora, é fogo bem baixo. O segredo, gente, é fogo baixo. Não pode aumentar. Esses aqui, gente, é os biscoitinhos, só que dessa vez eles assaram demais. Mas, o Power até gosta mais, assim, bem assadinho. Vou deixar o negocinho da receita aqui pra vocês clicarem no meio. E aí, vocês têm o direto pra ir pra lá. Esses aqui, gente, estavam congelados. Tanto que esses aqui são as últimas remessas. Que é o biscoitinho de queijo com batata. Aí, assim que eu chegar, eu já vou até fazer mais pra congelar. Porque é muito prático, né? Tem em casa. Nosso ano tá acabando. E olha só. O Kiki já chegou aqui pra mim, gente. Vocês sabem que eu não fico sem, né? Que é o Planner. Olha só o jeito que ele veio esse ano. Da Criari. Ela já mandou pra mim. E já mandou até o cuponzinho de desconto pra vocês. Mas, primeiro, eu quero mostrar aqui. Olha que lindo. Todo personalizado. Lá você tem mais de 300 opções, ó. De capa. O meu, gente, eu peguei o mesmo do ano passado. Que foi o Mini Planner, né? Só que, como sempre, a Luísa vai sempre melhorando. Então, tem bastante coisa diferente lá no Instagram dela. Vocês podem até ver. E é super por encomenda, gente. Porque, como ele é personalizado, você tem que escolher a sua estampa. Ó, na primeira página, olha só que legal. Vem esses negocinhos aqui que eu esqueço o nome. Com essa régua. Vem adesivo. Eu adoro essa parte aqui, porque eu coloco muito boleto. Coloco coisas que tem que ser pago naquela semana. Então, eu não esqueço. Então, isso aqui eu adoro. Aí, lá no Instagram dela, tem... Ela revisa todo o passo a passo cada folha com vocês, tá? Então, eu vou só passar aqui pra vocês verem. E aí, por que que eu gosto do Mini Planner, gente? Porque o Mini Planner, ó... Sempre quando a gente abre o mês, tem isso aqui pra gente se organizar. Que ele não fica dobrado. Então, dá pra você ver o seu mês inteiro sem dobrar o Planner. Eu adoro isso aqui. Aí, aqui, começa o mês assim, ó. Só um minutinho, meu amor. Tá vendo que você pode... Oi, filho. Eu escolho o Mini por causa disso. Porque aqui, tá vendo que os espaços pra escrever são maiores? Então, assim, eu não consigo resumir o meu dia com quadradinhos que é igual do Lafer Planner. Mas isso aí, gente, é muito pessoal, tá? Por isso que eu escolho o Mini. Mas isso aí é muito pessoal. E ele todo é assim, várias cores. No final, tem aquelas negocinho pra gente escrever. E aí, a Lu também mandou pra mim aqui, isso aqui que eu adorei, que é o calendário, né? Todo ano ela manda esse calendário. E aí, ela mandou essa agendinha que eu gostei muito porque ela é toda em branco. Então, eu vou escrever coisas assim que eu gosto do meu dia a dia. Eu adoro isso. E esse calendário aqui, que ele é grandão, dá pra gente organizar o nosso mês todinho e pendurar. Então, aqui eu posso até colocar os dias de vídeo, né? Da semana, no mês todo e me organizar. Muito lindo ele. Olha só essa bolsa térmica linda que chegou aqui, gente. Da super frango, da boa. Eu fui convidada por eles a fazer um amigo receita, juntamente com outras influencers. E eles já mandaram pra sair várias receitinhas aqui de Natal pra gente. Olha só. A felicitar da super frango, aquele que acha super fácil. Olha o tamanzão dele. Tem várias coisinhas aqui pra gente fazer várias receitinhas pra esse ano. Em dezembro, eu falo pra vocês com quem eu saí e qual receita que eu vou ter que fazer, tá? Pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O seu querido, meu companheirinho, o seu pimpão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho